E aí galera, aqui quem fala é Fonsilli, bem-vindos a mais um vídeo Hoje iniciamos aqui Red Dead Redemption 2 Um jogo muito esperado aí, o ano todo né Eu acho que é o jogo do ano esse daqui, com certeza Já tem review dando aí 10 barra 10 aí né Então, vambora pra campanha Demorou gente E ó, quem tá vendo no Youtube A gente tá fazendo live na twitch.tv barra 4 Nostalgia Beleza? Essas gameplays de Red Dead Redemption 2 Elas vão ser com mais calma do que eu fiz as do Red Dead 1 E as do Red Dead 1 inclusive eu preciso terminar né Mas eu vou terminar elas também E... Legenda sim TV alto-falante, fone de ouvido Eu vou deixar TV porque meu som realmente está na TV, sabe Ok Eu não vou vincular o Social Club ainda Mas vamos lá Essas gameplays de Red Dead 2 vão ser um pouco mais lentas assim Uma missãozinha ou outra por vídeo Duas no máximo Ou gameplays bem mais longas de... Né... sei lá... uma hora Mas porque... fazendo apenas duas missões Mas porque eu vou parar no meio Eu vou fazer tudo que me der vontade Eu vou fazer Eu não vou ficar pulando as coisas, sabe Pode demorar pra fazer pra terminar o jogo Mas eu vou fazer dessa forma Porque eu acho bem mais... é... bem melhor né Bem mais tranquilo fazer assim E... e no final a gente vai ter uma experiência muito melhor do jogo Explorando o mapa Né... e tudo mais Então... se você quer acompanhar essa série toda ao vivo Cola lá na twitch.tv barra 4nostalgia Link na descrição desse vídeo E se você está vendo aí do... da twitch, né Estamos pra quem está ao vivo agora Curte conosco aí Vamos fazer essa campanha toda aí juntos Beleza? Vamos lá pra história Tô louco pra jogar esse negócio aqui Estou... já... acho que... Eu não estava tão ansioso Mas quando eu comecei a ver os últimos gameplays aí Que eu não... eu não fiquei vendo muita coisa antes Em 1899 a era dos pistoleiros fora da lei chegaram ao fim Muito bem E os Estados Unidos se tornavam uma terra de leis E não de foras da lei Até mesmo o oeste já havia sido quase todo domado As cutscenes eu vou ler sem ler assim, né Eu vou ler... vai estar legendado aí Aí vocês lerem Algumas gangues ainda atuavam Mas estavam sendo perseguidas e destruídas Rockstar Games apresenta... Ah, meu Deus do céu O pessoal fala, né Tem um pessoal que faz um rage da Rockstar, né Uns rage da Rockstar aí E fala que a gente fica babando muito Mano, como não babar num jogo da Rockstar, cara Na boa, 5, 10 anos pra fazer um jogo, né Esse aqui, no caso, foi 8 anos E fazem jogos espetaculares, cara Eu só tô com medo de uma coisa agora O player de gravação aqui Tá bem baixo ali Ok, Arthur tá procurando Eu enviarei ele em frente Ah, ah, ah Se não parar de mais tarde, nós vamos morrer Se a chuva, é fevereiro Eu só espero que a lei tenha se perdido como nós E aí Arthur, alguma sorte? Eu encontrei um lugar onde podemos conseguir um salão Deixa Davy rest, velho Você sabe Você é louco, hein Tá bonito, hein Caramba, tá lindo o jogo E o interessante da Rockstar é que ela lança os trailers E isso aconteceu no GTA V, né Quando saiu os primeiros trailers no 360, no Playstation 3 Que ninguém acreditava que aquilo ali seria o gráfico do jogo Porque muitos jogos recebiam nerfs, né Nerfs gráficos, né E da Rockstar não Saiu o GTA V, saiu com o gráfico e saiu em trailer Eu vou ficar quieto nas cutscenes Porque vai estar legendado e tal Vou também querer ler, entender a história E vocês também vão acompanhando aí Beleza? Miss Gaskell Get that fire lit, quick Miss Jones Bring in whatever blankets we have Mr. Pearson See what we've got in terms of food Davy's dead There was Nothing more you could have done What are we gonna do? We need supplies Well, first of all, you're gonna stay here And you were gonna get yourself worn Now, I sent John and Mike scouting out ahead Arthur and I We're gonna ride out See if we can find one of them Miss Just for a short bit And I don't see what other choice we have Listen Listen to me, all of you, for a moment Now, we've had Well, a bad couple of days I loved Davy Jenny Sean, Mac They might be okay We don't know But we lost some folks Now If I could Throw myself In the ground In their stead I'd do it Gladly But We're gonna ride out And we're gonna find Some food Everybody We're safe Now There ain't nobody Following us Through a storm like this one And by the time they get here Well, we're gonna be We're gonna be long gone We've been through worse than this before Mr. Pearson Mr. Grimshaw I need you to turn this place Into a camp We may be here for a few days Now, all of you All of you Get yourselves Warm Stay strong Stay with me We ain't done yet Come on, Arthur All right We've got some work to do We ain't run into them yet So They both must have headed down the hill Sure Hey I ain't had time to ask What really went down back there on that boat We missed you That's what happened Come on Hey You need horses? Oh, yeah Hey, Mr. Smith Get yourself indoors You need to rest your hand I live Get indoors, son Bye We're strong Okay All right Let's go out Thank you, sir We're gonna find out here, Dutch Show de bola, man Show de bola, man Show de bola, man Eu posso cavalgar mais rápido? Posso, né? Aqui a neve tá alta Ali apareceu pra eu cavalgar mais rápido Mas não dá Eu tô apertando aqui Mas o cavalo só tá reclamando Mas não tá conseguindo andar mais rápido Ah, porque eu tava exatamente atrás We're the last one, Parker No more We need to get those people warm And fed At least we don't need to worry about Pinkerton's tailing us in this A couple more days We'll be on the other side You need to help me pick the others back up You're the only one I can rely on to stay strong right now We got fire and shelter That's a start Ah, olha Tem um botão agora pra Falar E o dinheiro Beleza Olha Ah, cara Que gráfico espetacular Mas eu vou te falar Que no meu X-Boss Como ele é o Fat Cai bastante a qualidade As texturas e tal Ah, como é que eu corro? Tô apertando aqui E Mac e Sean Nós não sabemos O que é um negócio Vamos, Pacotó Eu tô apertando aqui Mas o cavalo não tá reclamando Nossa, bateu, mano Coitado do cavalo Coitado do cavalo Ah, ele falou que vai atrás enquanto a gente vai na frente Ó, posso falar com ele também Eu acho que a gente vai na frente Eu acho que nós somos os únicos que loucamos para estar aqui, Morgan Sim, bem, não falo com mim Não falo com o cavalo Ah, então não Eu acho que você está tudo bem Eu estava preocupado, Micah Olha Tudo vai funcionar, Morgan Nós perdemos alguns pessoas Mas isso é só como é Vamos levar às vezes Ok Vamos manter em baixo agora, garoto É só por cima Apenas e apagam essas linhas, garoto O melhor que vocês dois ficam abaixo nisso Vixe, chegamos, hein? Ok, vamos lá Ué, a gente apaga e você não? Não quer apagar, não tem? Sim A vida, minha vida é exibida ali embaixo Vamos chegar aqui Parar aqui Então tem que descer, né? Fica aí, cavalo Deixa eu lidar com isso Nós não queremos espucar essas pessoas Então o velho estábulo é aqui, né? Eu vou dormir Piaça. O cara tá armado ali. Eu acho que você deveria ir agora, amigo. Agora, amigo. Eu não estava perguntando para ele. Por favor. Ficar esperto aqui. Tá, vou escolher a arma aqui, né? Eu acredito. Vem aqui, parceiro. Vem aqui! É o dobro do ducho Randalin, seu morro! Por lá! Morro! Morro! Tem o... O bullet time aqui ainda. Olha, parece que destrói aqui onde eu tô. Louco, esse cara aqui. Eu achei que era meu amigo. Vamos para o seu. Veja ele Arthur. E agora? O que você vai? Ele não vai terminar por ele? Esse é meu amigo Arthur. Provação. Meu amigo O'Driscol está aqui? Olha que louco, mano. Caramba. Muito bonito, hein? Tá. Vamos dar uma olhada aqui nos itens. Examinar. Alterar visão. Ah, dá pra me alterar visão pra primeira pessoa aqui, ó. Ou aproximar, sim. Virar. Olha o que que tá escrito. Beleza. Voltar. Show de bola. Masculhar aqui, ó. Beleza. Peguei umas coisas aqui. Nossa, eu tô morrendo? Parece que eu levei uns tiros, né? E tô meio mal aqui. Não, isso aqui é cover. Tô apertando. Tá cover, mas não quero cover, não. Agora não. Legal que tem aqui, né? Ah, tem que segurar, mano. Será que ele fica sangrando? Acho que não, né? Também não é pra tanto ainda o... A parte de sobrevivência, né? Fechar o armário. Beleza. Aqui eu acho que eu peguei tudo, né? Deixa eu ver na mesa aqui do centro agora. Tem alguma coisa que eu posso pegar? Aqui nada ainda. Deve ter alguém lá em cima. Quer ver escondido? E não deve ser um adulto. Ou uma mulher, alguma coisa assim que... E a gente não vai querer matar, né? Beleza. E pra cá? Você vasculhou tudo aqui já, amigo? Aqui não tem nada. Opa, dá pra subir. Munição. E aqui mais nada, né? Beleza. Foi tudo, né? Segure para abrir a bolsa. Restaura a parte da base de vida e restaura um pouco da base do fôlego. Vamos comer aqui. É aqui, eu acho que já acabou, né, amigo? Me veja aqui quando você está pronto. Você não vasculhou aqui, cara? Você estava aqui do lado. Encontramos dinheiro. Examinar, examinar. Acho que não tem mais nada. Beleza. Vambora. Pô, muito legal, cara. Arthur, continue procurando coisas. Arthur, vá ver se tem algo no bairro. Micah, vamos procurar o cabine. Vê o que perdemos. Claro. Beleza, vamos lá. O que é isso que mostrou aqui? Ah, vou mostrar o objetivo. Onde fica a entrada aqui? Está bem escuro isso aqui. Nossa, não estou enxergando nada aqui. Aqui dá para abrir? Ah, o Y abre. Beleza. Negóis as portas dos armários. Show. Eita, sabe que tinha alguém escondido ainda. O que está acontecendo? Esse cara só me põe. Oh, oh. Ele agora. Como é que bate, mano? O B? O B? O B? O B? E aí, interrogar? E onde é o Colm? Oh, esse filho de puta ia falar. Onde é o Colm, Old Driscoll? E os outros? Fala. Fala. Por que você está aqui? Nós estamos tentando roubar um trem. Vai roubar as ruas. Eu não sei mais do que isso, eu sinto! Bem, eu diria que parece que você tem isso Arthur. Faça o que você quer com ele, eu não me importo. Mas traga aquele arco quando você está terminado. Tá, vamos só apagar ele aqui que eu fico rápido. Ficou dó. Eu sou um bandido, né mano? Vou ter dó agora. Traga esse cavalo aqui? A minha arma. Não, mano. Apertando o RB. Caramba, velho. Caiu o chapéu, tem que pegar o chapéu. Sensacional. Calmar. Afagar o bichano. Afagar o bichano. Conduzir. Show de bola, mano. Muito bem feito. Eu só sinto de não ter um X agora para ver o gráfico um pouco melhor. Ele está lidando com ele. Ele está lidando com ele. Parece que é um chão legal. Você deve manter ele. Pegue aquele chão. Não quer ele botar. Não quer ele botar. Falou. Não está. Estou fazendo nada. Ele é um de aqueles까지. Não, ela está. Mirinha! Olha ela! Mirinha! Mami! Você... Oh, você é fã! Minha! Miss, agora, vai ficar bem. Nós te chamamos de mal. Miss! Miss. Vamos. Vai ficar bem. Nós precisamos sair daqui e ir rápido. Vamos agora. Você está bem, miss? Eles saíram três dias atrás. E o meu filho... Me... Não, por favor, miss. Você está segura agora. E você não pode ficar aqui. Você vem com nós. Arthur! Miss, é tudo bem. Nós somos pessoas ruins. Nós não somos eles. Vamos. É tudo bem. Vamos. Vamos. Nós vamos nos segredos até você descobrir o que você quer fazer. O que é seu nome, miss? Miss. Adler. Adler. Sadie Adler. Miss. Eu... Ele... Ele... Ele era meu marido. Ele era meu marido. Ele era todo. Ei, todos, Dutch está voltando! Como você chegou lá? Micah encontrou um homestead, mas ele não foi o primeiro. Colmo Driscoll e seus filhos, eles nos derrotaram. Nós encontramos alguns lá. Mas há mais sobre, aparentemente, escutando o trem. Obrigado. Isso é o último que precisamos agora, Dutch. Bem, é o que é. Mas nós encontramos algumas suprimentos, algumas bolsas, um pouco de comida. E essa pobreza, Mrs. Adler... Mrs. Tilly, Mrs. Karen, por favor você se calma? Dê-la uma bebida ou alguma coisa? E Mrs. Adler, vai estar bem. Você está segura agora. Eles tornaram ela em uma esposa. Animais. Preciso de descanso. Eu não dormi em três dias. Você está aqui. Mrs. O'Shea vai te mostrar o caminho. Mr. Morgan, nós colocamos você em uma esposa aqui. Obrigada, Mrs. Grimshaw. Mr. Bell, você está com os amigos lá. O que? Como que o Arthur tem uma esposa e eu tenho um bumbum perto de Bill Williamson e um monte de darkies? Pense-se ao bumbum. Que tempo, em jovem. Tenso, cara! Caramba! Deve ser complicado mesmo viver num lugar assim, né?! Nesse tempo não existia casa com... A casa com um aquecedor, né? Ele é forte, e ele é inteligente, ou forte, pelo menos. Olá, Arthur. Abigail. Arthur, como você está? Tudo bem, Abigail. E você? Eu preciso você... Eu me desculpe, eu me desculpe para perguntar, mas... Esse pequeno John, ele se derrubou em uma escrape de novo. Ele não foi visto em dois... dois dias. O seu John vai ficar bem. Eu quero dizer, ele pode ser tão mal como as rockas e tão mal como a rostada, mas isso não muda, porque ele se derrubou em uma escrapeza. Por favor, vá ver. Javier? Sim. Javier, você vai sair com Arthur para ver o John? Você é os dois melhores homens que temos. Agora? Nós todos... Nós estamos bastante preocupados por ele. Eu sei... Se a situação foi reversa... Ele vai olhar para mim. Obrigado. Obrigado. De esta forma. Da última vez que eu conheço, o John foi dirigido para o rio. Por tudo que nós sabemos, ele não pode ir para o norte e nunca olhar para trás. Ele não iria sair. Eu gostaria. Não seria a primeira vez. Cara, muito louco. Muito bem feito. Neblina, tudo mais. Nossa. Está espetacular o jogo. A introdução agora vai ter muita cutscene, muito diálogo, muito tudo. Eu acredito que depois vai ter mais ação. Eu vou poder... Vou poder... Vou poder... Atirar mais, fazer mais coisas, né? Quando eu ficar livre mesmo. Seguir os rastros... Seguir os rastros... Você acha que é o John? Você me diga. Estas são rastros, para certeza, mas... Pode ser qualquer um. Vamos ver onde eles vão. Então... Você estava lá, Javier. O que realmente aconteceu naquele boat? Nós tínhamos o dinheiro, parece que era bem. Então, de repente, eles estavam em todo lugar. Bounty hunters? Não, Pinkerton. Isso foi louco. Rastros de fogo. Cuidado por essa caixa. Dutch matou uma garota... de uma forma ruim. Mas foi uma situação ruim. Eu não gosto dele. Cara, que louco. Olha isso aqui. Vou tentar dar uma acelerada, mas... é bem difícil. Tá, cadê o rastro? Eu já perdi o rastro agora. Será que o rastro entrou nessa vegetação aqui nesse caminho? Caramba. Aqui? Calma, Pacotó. Um rastro que eu já não sei mais onde ele está. Ah, dá para segurar o cavalo no mesmo botão do Red Dead 1. Claro que você está lutando. Sim, muito fresco aqui. Ah, não sei sobre isso, Javier. Nós não podemos seguir nada. Vamos pôr um pouco. Talvez nós vamos pegar o traile de novo. Vamos lá, Pacotó. Ei, olha. Está lá. Você viu isso? Não estou vendo nada, cara. Não sei o que você está vendo. Ah, uma coisa na neve ali. Os corvos aqui, né? Cair não, cair não, cair não. Nossa, achei que ia cair ali agora. O jeito que essa neve se comporta, né? O cavalo passando pela neve, os passos aqui, ó. É igual do, da Tomb Raider. Igualzinho o jeito que afunda a neve. Parece até a mesma engenharia. Tá, tem que pegar a arma na... Aqui no cavalo. Armas na cela. Tá, como é que eu vejo as armas na cela? Não tem escopeta aqui. Entendi. Troco. A escopeta. Que louco, mano. Pelo jeito, só dá para eu andar, então, com uma arma em cada slot. Porque no primeiro jogo, assim como no GTA V, né? Você troca, tipo assim, em um slot, vamos supor, é só de pistola. Aí você troca só as pistolas ali, né? Consegue trocar mais de uma pistola, né? Consegue andar com mais de uma. Tem a 100. Olha isso. A altura disso. Dá nem para ver o fundo, né? Tá, como é que eu abaixo? É o mesmo botão do AirDead 1. Clica o botão LT, né? Tá bom, agora. E aqui é a X pra subir? E aqui é a X pra subir? É. A movimentação tá perfeita também, né, cara? Vai, sobe. Olha que louco, mano. Espina. Cara, muito louco. A estamina minha ali tá baixa, hein? Beleza. Eu ia até usar aqui um item. Antes de prosseguir, né? Mas ele me deu, ó. Foi mal, cara. John, eu atirei, eu fui apertar LT, apertei RT. Deixa eu recarregar aqui agora, né? Bom, com certeza ele ouviu mais o título do que minha avó. Hum, então é assim que ele conseguiu a cicatriz no rosto. Eu não me sinto muito bem, né? Eu estou cobrindo. Não me sinto ainda, velho. Vamos, irmão. Bem, não podemos voltar para a forma como chegamos. Vamos tentar essa maneira. Sou eu ali, agora. Vixe, lobos. Aí ferrou, hein? Vou guardar os amigos de John até que você consiga. Ok, vamos lá, John. Vamos deixar eles até Arthur. Vamos sair daqui. Ai, caramba. Toda vez eu aperto duas vezes, aí eu... Posso colar esse bichinho aqui? Ah, não, né? Como é que eu guardo a arma? O que é isso daqui? Eu não entendi. Tá, isso daqui danifica um pouco da base de vida... Não. Essa era a base de vida... Tá, deixa eu comer isso daqui. Eu não sei como é que guarda a arma. Arthur! Não, mano! Sobe aí, velho. Só queria guardar a arma. Mas pode ter mais lobos também, né? Posso precisar da arma ainda. Também. Ainda é minha! Vá lá! Né? Faz mais delas! Loco... Atropelei o bicho! Vai! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Cara, a movimentação do cavalo Tá espetacular, cara Ó Olha, olha Olha a movimentação do cavalo Caraca, mano Muito bom Você vai estar bem Temos um salto agora Obrigado por vir para mim Claro Claro, aquele cavalo no Blackwater Agora isso Você teve um tempo E Arthur sempre diz Eu sou sorte Ninguém de nós é sorte Agora Deixem-se na água Procurem perdendo o sangue Não quero deixar uma trilha De volta para o campo Você sabe Nós precisamos de fazer uma história melhor Para essa dor Então Friando 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 a morte Não é muito bom para você Beleza, vamos embora Veja esses bairros lá atrás, John É onde nós campamos Aproximadamente lá Vem Vem Alguém Alguém Vamos lá. Ah! Cuidado, idiota! É o seu chão! Vamos, vamos te ensinando! Obrigado, obrigado todos! Isso é um novo limite, mesmo com os seus padrões. Obrigado, Arthur. Obrigado. Você tem alguma outra peça perdida que precisam salvar? Não hoje. Você e o Dutch falaram sobre como vamos sair daqui. Eu estava apenas conversando com o Herr Strauss quando o vento derrubou. Eu acho que precisamos continuar indo para o sul. O oeste e tudo isso. Aquela civilização. Eu sei. O oeste é onde os nossos problemas são pior. Vamos, Herr Strauss. Vamos ficar warm. Obrigado, Sr. Morgan. Show de bola! Ele é Arthur Morgan, né? Assombrado por uma lembrança. Vamos ver os detalhes. Vamos ver os detalhes. Aqui, né? Não. Esse aqui não parece o ícone do Pinterest. Ok. Bill Williams e Sr. Pearson. O que é? E aqui tem o que? Coelter. Coelter. O que que é? O que é? O acampamento da caravana Coelter. Antiga cidade mineradora. Subiu a área oeste da Grizzlies. Beleza Não vou ficar lendo tudo também Que não dá Agora tem um botão que eu tinha apertado Deixa eu ver Olha que da hora O que é isso aqui? Nem tinha visto Caramba, vem louco isso aqui Legal que dá pra parar Ficar ouvindo as conversas Dá pra sentar Deixa eu ver se dá pra sentar aqui Conversar com ele Legal né cara Eles podem interagir assim com os NPC Bem louco Do jeito é você que tá preocupado Arthur Beleza Eu tenho que Na... Deixa eu ver Cadê o mapinha aqui Tem que vir aqui Tem pelo jeito Duas missões aqui no começo Ainda não abriu a área ainda Da civilização Mas Essas duas missões Essa introdução toda aqui Que ainda não passou a introdução Porque a introdução É toda essa parte aqui Pelo jeito Ainda não A gente não tá no mundo aberto ainda Essa parte da introdução Eu vou deixar em um vídeo só Então Se você tá assistindo isso daqui Pelo Youtube Depois É... Saiba que a gente tá fazendo live Na twitch.tv Barra 4 Nostalgia E Chega mais lá Pra gente poder É... Jogar junto aí E... Pra vocês poderem interagir com a gente Os vídeos vão pro Youtube Todos né Dessa série Então Se você também perdeu alguma live É... Não poder assistir Todos os vídeos estarão No canal no Youtube também Beleza? Então Para o Youtube Aqui eu estou finalizando Então é isso Se você gostou Clique em gostei Favorite E até a próxima Falou!